Quando ouço tua voz O que houve entre nós Só o amor pode explicar O meu coração me diz que não serei feliz Se você não voltar Falta você em minha vida Quero você pra ser o meu par Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar Falta você em minha vida Quero você pra ser o meu par Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar O que houve entre nós Só o amor pode explicar O meu coração me diz que não serei feliz Se você não voltar Falta você em minha vida Quero você pra ser o meu par Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar Posso ter tudo na vida Mas falta você pra me completar